Bom dia, galerinha aí do meu canal. Quem não me segue no meu Instagram, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos falar aí, gente, desse bichão aí, né? É o iPhone 13, né, gente? Top demais. Foi o lançamento dele ontem, gente, na terça-feira, dia 14. A Apple anunciou nesta tarde os novos celulares da linha iPhone 13, por preços que variam entre R$ 6.599 a R$ 10.499 no Brasil. Desta vez, a bateria dura pelo menos, mais ou menos, gente, umas 1,5 horas. Ah, mais do que na geração passada. E o sistema de câmaras fica alinhado de maneira diferenciada, o que deve chamar a atenção dos consumidores. Quatro anos, né, após a chegada do iPhone. iPhone X, o primeiro aparelho da marca, né, que finalmente o recorte da tela foi reduzido. O iPhone 13, né, gente? Seco, R$ 7.599. iPhone 13 mini, R$ 6.599. O iPhone 13 Pro, R$ 9.499. O iPhone 13 Pro Max, R$ 10.499. Bem que eu queria o iPhone 13 Pro Max, né, gente? Mas, por enquanto, eu vou ficar com o meu iPhone 11 mesmo, que eu não dou conta, né, de tanto lançamento, né, gente? Então, vale a pena aí você que está pensando, né, e querendo o iPhone.